É isso aí galera, nós vamos fazer um teste com o Fuscão Encher o tanque com pódio né 7,89 o litro Porque nós vamos cair na estrada com ele pra testar História de temperatura E aí, detalhe Tô em observação com os faróis Parece que tá entrando água Dos dois lados Tem que ver o que que é isso aí Mas enfim, tamo aí né, carro usado né Isso que vocês queriam, carro usado Então vai ter Aí ó Já meio que completando Já tava meio, olha lá a soleira que eu caguei tudo Depois eu vou tirar Amanhã eu mexo com isso aqui Ah, eu fui ver pra futricar mesmo Pra ver como é que era essa soleira Aí eu vi que tinha duas, uma em cima da outra Achei bem interessante Aí eu vou pôr um PPE Vai ficar top É, aí já põe um PPE Vai ficar zero Vamos ver aí Temperatura Nós vamos ficar de olho em temperatura de água e óleo Desse carro aqui Pronto Temperatura de óleo 89 De água 90 Tá pensando o que hein Vamos passar ali agora na V8 Só pegar uma bebida Pra não ir com a boca seca Ó, 94 graus na cidade 95 Andando desse jeito Andando à vontade Andando à vontade Tem uma gritaria ali Chegamos aqui na conveniência Ó, 106 graus Temperatura de óleo Ó a ponteirinha aqui O jeito que tá Entendeu? O que nós vamos pegar pra tomar Será, hein? Olá, boa noite É galera, pra você ver Ó, a gente nem Caiu na estrada ainda Nós estamos rumando pra lá Eu tô andando de uma forma Mais à vontade Ó, já tá marcando aí 111 graus Temperatura de óleo Tá de noite Temperatura externa De 22 graus Dizem que essa Essa motorização aqui 200 cavalos Ela já Trabalha originalmente Mais quente Que as demais Mas eu não sei até onde Que é o natural Disso aqui Por que galera? Porque o EA888 De terceira geração Que é os que eu mais tive Que é o do Golf GTI O do S3 Ele trabalha bem mais frio Ele trabalha 89 graus 90 95 Esse aqui não Esse aqui ele já trabalha Você vê que na cidade Trabalha entre 100 e 110 Dentro da cidade E aí eu tô Desenvolvendo velocidade Com ele aqui 112 graus Aqui já tá com o trocador De calor trocado Bomba d'água Trocada Porém Com nenhuma Outra vantagem Nenhuma outra vantagem Tipo Mocul Ou tirar o defletor Ali da frente Entendeu? A gente tá com o carro 100% original Justamente pra testar E agora a gente caiu Na estrada Agora nós vamos Vamos dar uma testada Vamos dar uma testada Galera eu tô cheio de tralha No porta-malas Tem cadeira de praia Um monte de coisa Então Pode ser que faça barulho Vou ligar o ar-condicionado Vou aguentar pra podar Esse cara Tem que ver Vamos ver como é que esse carro Se comporta na estrada Porque vai que o vento Ajuda a refrescar Não sei A entrada desse carro É muito Muito fechada Mas vamos ver se ele vai Melhorar Você lembra na viagem Né, Léozinho Você não viajou com ele Não, né? Não Eu lembro vocês comentando Que vinha 130 graus 135 140 Eu peguei 144 graus Com esse carro Na 0,40 Dá umas esticadas boas Aqui Quinta margem 120 graus 120 graus Cara, tá bem melhor, hein? É, vou tirar o pé um pouco 125 graus Nossa, numa puxada dessa A gente já tinha dado Puxada mais de 130 já E olha, ele vem despencando 123 Ele só deu um pico no 125 Já tá despencando já Tendo quebrar a mola Tendo quebrar a mola aqui agora Olha, ele vem caindo mesmo Tá filmando? Eu vou dar uma esticada aqui De repente Tá 118 graus Temperatura de óleo E é subida Subida É pra judiar mesmo 125 também Cara, eu lembro que se você mantesse 180 Antigamente Nossa, ele passava dos 130 graus 136 Assim, era Era uma temperatura absurda Ó, fora de moto Vamos ver até onde Vamos ver até onde que ele Nossa, esse mapa pré-histórico Não tem noite e dia Desliga ele Que barbaridade Olha que tem ali, ó Dia-noite ali Olha que ó, tá de dia Navigação Opa Merda Automático Gente, pelo amor de Deus Ah tá, agora sim Pra gente poder ver as curvas Vou puxar uma partinha de novo O que que é isso? Aqueles aquelas Highlookzinha da CCR Da CCR Ele abriu pra você aí Então essa viagem, galera A gente tá fazendo pra testar O arrefecimento desse carro aqui Poder até onde que ele tá E ir da margem Pra nós testar, né 133 135 E outra, nós temos que observar Como é que, em que, em quanto tempo ali Ele reestabelece, né Mas vamos ver até onde que vai E detalhe Eu falei, tá 22 graus Tá fresquinho até Vamos lá ver o que que vai dar Parece que tô na Autobahn O babal 141 Será que é normal dar 140 graus nesse carro? Tirei o pé 150 Agora vamos ver quanto tempo Ó, 144 Deu a mesma temperatura que deu na estrada De dia A gente pegou de dia essa temperatura aqui Não, aqui é fã de noite Caralho, ele deu Virou tudo aqui Bom, por causa disso nós já vamos ter que trocar o óleo desse carro Já amanhã Já amanhã já Investigar se tem mais alguma coisa pra fazer É porque não pode isso aí Eu acho que deve ter alguma coisa a mais lá O Ricardo comentou comigo Pode ser que tenha radiador entubido É, mangueira Então às vezes vai ter que fazer uma revisão Mais minuciosa Só bombadar com o trocador de calor Aparentemente pode ser que não tenha resolvido tudo E o carro Não, tá caindo temperatura Baixou pra 140 138 Mas é um carro que se você afundar o pé e segurar Ele vem esquentando Ele viu Ele veio esquentando A maior chaleira Esquentando Se você deixa em giro alto A bomba d'água vem trabalhando mais rápido Ele esquerra, ó Ele vem sendo mais rápido Se você deixar Em giro alto Sem acelerar, né Tipo Um cut off Rapaz, já deu pra ver daqui já, né Não precisa nem ir lá em Jalaguari Não, você acha que precisa ir lá em Jalaguari Ah, vou voltando Agora, engraçada a temperatura de água 90 graus 90 certinho, cara Não mexe Antigamente mexi Agora não tá mais mexendo Até estragou Por quê? Estou falando de água líquida e arrefecimento Arrefecimento está estabilizado em 90 Mas temperatura de óleo 440 de novo E olha, tá 133 Vamos ver como é aqui Vamos ver o pé de novo aqui Agora Sexta Mantém uma velocidade mais de boa Vamos ver se vem esquentando ou esfriando Não sei não Parece que esse carro anda meio quente Não sei não Nós vamos ter que mostrar esse vídeo pro Ricardo E falar pra ele ver, né Eu acho que é isso Olha, já vem passando 37, ó É, galera Amanhã nós vamos trocar o óleo desse carro de novo A gente vai ter que ver até se esse sensor de óleo tá funcionando direito também Vamos ter que trocar Às vezes ver tudo Já deu pra ver Mas esse carro tem um fôlego de alta, hein? Meu Deus do céu Tá originalzinho, velho Você tá maluco Tirar o pé 142 de óleo de novo 142 de óleo de novo O carro já vem cutoff já O que que vocês acham disso, galera? Comenta aí O que que será que pode ser Proprietários de Fusca também Pode ser que tenha mais alguma coisa Mas, ó Arrefecimento 90 Estabilizado por 90 Eu tô achando essa temperatura de óleo Muito alta ainda Eu considero esses pé-fundo que eu dei agora Pé-fundo curto Pra dar 140 graus Na minha opinião De todos os carros que eu diria na minha vida Eu achei que esse carro bateu rápido 140 graus Pra temperatura que nós estamos De noite Pra mim Tá igual antes Mas vamos lá, né? Vocês gostam de carro usado? Então, bora Agora, uma coisa eu te falo Carro resistente O S3 bastou Uma encostada Por isso que eu tô achando Eu tô achando alguma coisa errada, galera Porque o S3 bastou Uma encostada em 133 O motor quebrou Esse carro aqui Nós batemos 144 graus Na primeira vez Vindo pra cá Agora, de novo Parece que pra esse carro É comum bater 140 graus O carro age naturalmente Falam que essa geração De motor aqui Da EA888 Esse de 200 cavalos Que é o mais robusto De todos É o que mais aguenta A pancada Reza a lenda aí Que é o mais parrudo De todos Não é o mais tecnológico De tecnologia Ele toma um pau dos outros Ele não tem um monte De tecnologia Que tem na terceira geração Nos de GTI Mas Falam que esse motor Aguenta desaforo Aguenta muito mais desaforo Que os outros Você vê Bater 140 graus Você tá louco Mas 13 nem aceita Um negócio desse Parece que esse motor Ele já foi feito Pra rodar mais quente Já E foi Ele original Ele já roda mais quente Que os outros Então pode ser Que ele aguente Essa temperatura Mas nós vamos tentar Ver o que é isso aqui Vamos ver se tem mais coisa Mais alternativa Vamos colocar Moku Vamos tirar Negócio lá da frente Tentar dar uma melhorada Nesse carro aqui Porque tá Bem quente Na minha opinião Na cidade Não chega Nessa temperatura Nem após Você pode afrontar O que for Pode estar a 40 graus Mas Campo Grande Não tem como você chegar Na temperatura dessa O máximo que eu vi Na cidade Foi 115 graus 120 Do máximo 115 120 Depois da troca Da bomba d'água Depois da troca Do trocador de calor Mas Na estrada Se afundar o pé Eu acho uma coisa Muito estranha Afundou o pé Lacrou o pé afundado Vai subir Temperatura de hora Igual agora Que agora tá 130 Andando a 120 por hora Reduziu a margem Aí agora Tem uma rotatória Aqui né Aqui dava Para o antigo México Esse carro é muito gostoso Olha ele deita a madeira Rapidão Você tá maluco Olha isso Olha a quinta A quinta vem Gostoso Olha isso Vou tirar o pé 136 de ônibus 137 Quarta O carro é muito gostoso Cara é isso É isso Vou deixar esse vídeo Por aqui galera Mas eu achei que esse carro Ainda tá Tá meio que trabalhando Quente ainda Eu achei Vou dar uma conversada Com o Ricardo Mecânico Nós vamos ver O que vai dar Para nós fazer Vai ter que revisar Radiador Mangueira O Ricardo Achou estranho Uma coisa Nesse carro O ar quente Não vem Você pode colocar No mais quente Não vem ar quente Para a cabine Então vai ter que ver Se tem alguma coisa ali Deixar tudo Padrão original Por isso que eu não gosto De comprar carro usado Entendeu Mas já que vocês falam Que é para gerar conteúdo Vamos deixar Uns drinks Isso aqui Eu considerei A temperatura alta Então vamos Não vamos sossegar A primeira coisa É resolver a mecânica O carro é muito legal O carro é muito divertido Vamos dar uma espiada Numa coisa Vamos parar o carro aqui Dá uma olhada em cofre Ver se tem sabor Bolhando alguma coisa O barulho Alguma anomalia Liga o flash aí Para gravar Aí galera Não tem nada Borgulhando O rico está de boa Agora que a gente parou Que ele ligou a ventoinha Engraçado Nem parece que esse carro Está quente Eu não estou sentindo Uma quentura absurda No cofre Galera Nós vamos ter que investigar Estou achando que esse carro Está com o sensor Da temperatura zoado O Passat Estava assim também Olha lá Está acusando que está Cadê 134 graus Imagina Nem a pau Ou está queimado Ou é normal Trabalhar assim Ou é normal Porque tipo assim A gente acabou de abrir A ventoinha já está Na velocidade mais baixa Ela só aumentou Ela aumentou a velocidade Na hora que a gente parou Não faz nem 30 segundos E o trem já está Na velocidade mais baixa Ou seja Nem está tão quente Não sei Não sei cara Estou achando muito estranho Parece que é normal Do carro Não estou Cara Para mim Se um carro está 140 Agora tem que estar Para fundir o carro Se abre aqui O trem nem está tão quente Né Você está vendo isso aí Não está vendo Sim Estou vendo Cara Que coisa estranha Nós vamos ter que ver Galera Tem alguma coisa errada Eu não sei o que Mas parece que o funcionamento Do motor está perfeito A gente acabou de dar um cacete Nele ali Claro Mas acabei de abrir o copo Para ver se estava alguma coisa Nem a turbina Não estava vermelha direito Não dá nem para ver Aí ó O carro está de boa Estou achando muito estranho Galera Deve ser o sensor De temperatura de óleo Dá uma acelerada Para ver se sai fumaça Descapamento Alguma coisa Vamos ver Deixa eu ver galera Tem que analisar né Motor liso Redondo Não sei galera Não Ainda está 130 graus Marcando aqui De temperatura de óleo Que mistério Cara Não sei Dentinha está desligada galera Está desligada Não tem ar condicionado ligado Não tem nada ligado Comentem Vocês acham que está certo Isso aqui É assim mesmo A temperatura do óleo Ninguém vê ela Não sei cara Dá até vontade De afundar o pé E deixar lacrar Tudo que dá Para ver Mas eu não tenho coragem Galera É de não ligar Para ter Marcar 160 graus Mas é que eu não tenho coragem De chegar a tanto Eu acho que Mas sei lá galera Bom Vou deixar esse vídeo por aqui Eu vou Pelo menos Eu vou passar esses relatos Para o Ricardo Mecânico E vamos ver O que a gente faz Então é isso aí galera Vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Falou galera E vamos ver